E aí Vamos saco Bora Cadê? Piano meu bem Peraí vai segurando ai, vamos cair no monte olympico Vou pegar um lugar do magneto pra vocês fazerem a missão lá É, você falta um sinalizador, ih, tá lá pra trás O meu também O meu também tem que fazer o sinalizador lá de trás Vamos cair por aqui ó Vamos cair, vamos cair e Budina vai lá buscar Vamos pro monte olympico Vamos cair no monte olympico, a gente lute Pega um carro e volta lá Fórum Quer pegar a luva do magneto? Não, a luva do magneto agora eu não vou preocupar mais não Eu só preciso da luva de movimentação Aquela é só na sorte mesmo Mas alguém quer pegar a luva do magneto? Então cai aqui no fórum Tem muita gente que já, viu Cai aqui ó Se nessa agora que você me ressuscitou e eu tivesse uma luva de movimentação Eu tinha sobrevivido Pera aí, pera aí, volta pra chora, volta Ih, eu vou cair, não vai dar não Pra mim a cal era lá no fórum Não, vem pra cá, tem um cabo aqui, vem cá Fechado Tô amanhã Tô amanhã pra abrir, ui Tem um cabo ali mano, joga pro mundo aqui próximo aqui ó Me dá suporte pro outro Volta pra chora, volta pra chora Nossa, matei o cara no tapa aqui Ai que ruim, quase me matou desgraçado Olha a vida que eu fiquei Eu vi ali, tô picaretando maluco Picarretando 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 Deitei o cara na picarreta aqui Olha o cara, tem cara comigo, tem cara comigo Tem cara comigo Com ajuda, com ajuda Só tô com luz mano, obrigado Ajuda meu senhor, ajuda Ajuda Tô no momento, eu tô parando O revolante vai lá fora Pera de volta, mata não, mata não Fiquei comigo Vou morrer Eu tô sem tudo, ah mano Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tá quebrado, tá na escada Tá quebrado, só empurrar Surubão hein Levanta que tem cara nas costas Segura Tô chegando 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 Caricou Fildão aqui Matei pra todo mundo Matei pra todo mundo E aí 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 A gente vai pegar o jogo que precisa E aí 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 O Bora catar o carro E vamo na montanha lá pegar a missão Bora Bom sinalizador É Então bora então Tem carro aqui na entrada do Montchalin Marquei já Marcadar de rosa Oxe Bora pegar o Master ali O que? Descendo. Entrei, puta. Vai me botar aí? Tá. É uma música bem masculina pra nós ver. Mano, pega a P3 pra esquivar só. Ó, White Zombie. Essa música tá muito gay pra uma mais masculina. Deixa eu mutar meu microfone aqui um instante. Aí, ó. Não pode dar pinta. Então, hip hopzinho também. Será que ele já tá começando o negócio do Jack Sparrow? Uhum, exatamente. Aqui, ó. Pega o que tem aqui. Ó, o cara aí, ó. Cuidado aí, não topa ele não. Não treta com ele não. Ó, o cara passando aí, pô. Ninguém tá vendo não o Spectre aqui, ó. Ah, sumiu já. Tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tô vendo ele. Ele apareceu e desapareceu pra mim. Quem que tá? Pega uma arma pra nós mesmo. Lá, ó. Pega a minha tranca lá. Rola o rodão. O que que é aqui? Tem uns três itens. Tem uns três itens. Nossa, tá super aquecendo rápido, hein. Ele nerfou pra caralho essa porra, filho. Meu life tá muito ruim, vamos embora. Segue lá, segue. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Segue o rolê. Tira no cara, Rabica, tira no cara. Não é um pouco pra tirar, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Um tá no chão. Leva o outro, Rabica. Leva o outro, Leva o outro, Rabica. Poxa, mãe, eu tô na frente. Hã? Nossa. O NPC, cara, eu tô na frente. Pera aí, pera aí, ó. Luvo, 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 Luvo. Pera aí, Mestre, pera aí, Mestre. Pega a Luvo aqui, caralho. Quatro caras aqui pra deixar. Pego rápido, deu um Luvão aqui. Pega, nossa, mãe. Pegou já? Matou? Pega, era dois aqui. Pera aí, Mestre, pera aí, tô contigo, pera aí. Pega, era dois também, ó, deitou. Então pronto, era o squad, levamos. O aranha, ó, Paco, o aranha, pôs. Não entendi isso também não, esse. Ficou com o cara lá, ele não entrava no carro pra fazer manobra. Pega, não tem tiro. 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 A tempestade já pegou o lugar, já. Tem que ficar pra próxima. Calma, 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 tá afastando, tô afastando. O Mestre tá doidão hoje, hein. Ó. O Mestre tá filmado hoje. Cheirei com creatina. Dando de ropinho na aranha. É possível? Vem. Tá fazendo graça aqui. Viu pra pegar, Paco? Preciso de life aí, ninguém tem life não, pô. Bora lá, castar life. Vamo lutear aqui pra ver se tem. Deu pra pegar... Não, não deu pra fazer a munição não. A munição já tá lá na tempestade, ó. Na próxima, na Sky lá. Vou pegar. Aqui embaixo aqui aqui? Mano, que 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 ai? Aqui, ó. Eu to aqui, ó. Maba todos. Colei, colei, colei. Que que, ó. Obrigado. Fica dentro da casa ele, fazendo barute a gente. É eu. É que eu to mais mal. Caralho, o cara não é assim que foi emagrecível. Você se viu lá o Rabica seduzindo no Instagram. Doidinho que arrumou um macho. Esse colega meu aí que ta afim do serbico, ó. Falei. Você, você viu lá o Rabica seduzindo no Instagram. Que que chama Jefferson? Sapo. Se alguém presta atenção no que eu falei agora, ia, né? Levou um cara pulando meu direct lá e perguntou se eu tava solteiro. Dá carona aí, Ramano. Eu conheço um outro, o meu cabelo dele é Camisola. E o Fernando gosta dele. Ó, ó. Bom brother. Deia ser mais mágico o Rabica. Você é besta então, velho. Os caras que macham até debaixo do tomo, né velho. Hum hum. Caralho. 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 Estou a pé, mano, estou no bailão! Eu não meço, mas estou entrando pra tudo. Por que eu prontei com esse carro que eu vim parar aqui em cima? Eu rampou na lamba lá. Caralho! Desci de novo. O negócio. Olha, alguém está abrindo o... Eu estou pegando os anel aqui. Tem que ficar aqui dentro até o boss aparecer. Ah, realmente, para ela brotar. Você pega os anel aqui, ele anda mais rápido. Oh, outro carro chegou, outro carro chegou. Só tem que ir mesmo. Explodir, dano no cara, dano no cara. Da frente. A gente... A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai spawnar, hein? O que é? Lá... Tem cara aqui, tem cara aqui. Ah não, é NPC. É NPC. A gente vai... O que é o boss? Tem player! Chegou o player! Chegou o player! Cadê? Tem tudo, boys? Meu, Gilberto, tava fazendo missão, perdão. Aquela aqui, ó. Cadê? Ela caiu? É pivote. Então, pra ela. Nossa. Ah, que chefe. Percebe. Uhul. Deixa eu pegar essa palestra. Alguém pegou o medalhão? É pra municião infinita. Só pegar aqui comigo, ó. Tens. Abre lá o negócio, lá com o medalhão. Vai dar tempo, não. Tem treta aqui fora, hein. Peraí, peraí. Dá tempo sim. É só o carro que você pega? É. Eu vou de copiloto, tem alguém. Caralho, esse carro é rápido, hein. Demais, demais. Vou ficar de olho. É, vai, vai. Fica safe, fica safe, fica safe. Fica safe, fica safe. Tá comendo pra caramba, já, mano. Vem com ela, vem com ela, vem com ela. Vai pro lado, tá foco. Não. Tem comigo aqui, um squad aqui. Vamos embora, que não está completo, não. O mestre está pra lá. Vamos juntar com o mestre, tá? Chegou já? Ah, então vamos treta. O que é? O squad já está me seguindo. Estou de baléia, espéi. Rui, Rui. Capricórnio, tranquilo, desmageci. Repetirá rapidinho. Você já ajuda? O cara vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Segura um pouco, vai só. Explodiu. O que não gostou, explodiu. Pronto. Olha lá, o que eu falei. Olha o cara aqui. Quebrei, quebrei, quebrei. Só encostar nele e morro. Ah, era, eu topelei. Aham. Mano, eu matei só um cara até agora, acredita? Pô, eu tenho outro lado aqui na frente, hein? O que acontece é não. Eu não te suponho. Fala com vocês, achar uma luva no chão aí. Eu to querendo, um luva de movimentação. Achar uma luva, precisa de passar na Cascarctur ali à direita. Vai pra trás, vai pra trás. Que massa, eu levanto o aerofólio quando você corre muito com ele. Oh, tem um squad na frente. Tem, tô vindo pra ele daqui, ó. Aqui, aqui. Vamos lá. Pressione ele, né? Nossa, eu tirei até no King dele aqui agora. Tá nem passei do carro? Tá. Vaza, passei. Vaza, passei. Vamos luva aqui, pachola. Vamos luva aqui, pachola. É bem à frente aqui, ó. Alguém comigo? Mano, eu tô muito quebrado, mano. Espera aí, mano. Espera aí, mano. E tem que eu gosto. Tem um carro à nossa esquerda. Deixa eu ver o que era pelo menos lá. Tô muito quebrado. E aí, cara, não tá pegando tiro. Tá vindo dali, vai pra veneno. Vamos sair desse campo aberto aqui. Vamos pra um lugar mais seguro. Olha o cara nesse centro aqui, ó. Vem, 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 vem. Corre pra cá. Vamos sair desse lugar aberto desse jeito. Pegou a luva? Olha o cara na frente. O cara na frente tá embaixo. Nuta, maior treta lá na frente, ó. Nas costas, com um. Só aqui, só aí. Eita do céu, nós estamos cercados, joga. Não, quebra não, quebra não. Ah, tá. Ó, nas costas, nas costas. Ah, comei a usar aipada. Hum, vou cair. Bem em cima, bem em cima, bem em cima. Acho que bem na hora, cara. Olha os caras ali, viu ali? Tem cara pra caralho aqui, ó. Comigo aqui, ó. Embaixo comigo. Não, tá cercado. Tá um sanduichão aí, mano. Levei um. Valeu, valeu. Levei outro. Boa, boa. Peraí, peraí. Nossa, tem loot pra caralho lá embaixo, ó. Loot pra caralho. Tô sim, Lula, lá. Peraí, vem pra cá. Fugiu. Tá lá em cima, ó. Nossa, cara, lá em cima, ó. Nossa, tô muito moving. Veio ali, ó. Tá despe do sniper, o cara. Quebrando um negócio pra ele não fazer cobre. Aquele aqui, ó. Bem no cantinho aqui. Bem na quininha. Se não tivesse tão ruim, eu ia pra cima. Ai, 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 ai. Chegana aí, ó. Nossa, tá quebrado. Baixola, do seu lado direito. Mano, tô com cinco de vida, velho. Batei um lá embaixo. Quem tá doido aí nesse carro? Liberte, vem aqui comigo. O cara aqui em cima, velho. Eu falei, tem um cara na retaguarda aí. Se encostar em mim, eu já era. Ele aqui, ó. 40. Eu vou nesse cara, foda-se. Vamos, tô junto. Bora. Só sabe que eu vou pegar sua munição de AR que eu tô precisando. Arrombado. Bibi da ar bonita agora. Kiernan, baixou lá. Tô precisando de life, né? Life, chill, life. Principalmente pra baixo. Tô muito sugado. Tô com cinco. Fiquei com dois de HP, velho. Mano, tô com cinco até agora. Lá no meu coisa lá, tinha um negócio de sangue lá pequeno. Pera aí, segura. Dá tempo? Ela já tem que chegar lá embaixo. Ó, aqui, Hernani, ó. Ah, o cara te dando nas costas ainda, mano. Tem cara nas costas em cima, cachorra? Não, não, não. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Lá, ó. Ó, tem cara nas costas vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui. Subiu no capo, subiu no capo. Pera aí, tô perdidaço aqui, jovem. Messi viu lá embaixo, lá, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Você tá de lupa? Vamo pegar o high ground aqui. Vamo, tudo, tudo. Pra onde? Pera aí. VMS, VMS. Pra cá, pra cá, ó. Pera aí, não cabe isso de novo, pera aí, pera aí. Vai, 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 esbagaça. Ah, mano, tô sem nada. Vamo acompanhando a safe aqui. Nós e mais cinco, tá? Cadê o Robicor? Caiu, Robicor? Caiu. Ó, tem cara vindo, tem cara vindo, tem cara vindo. Vai, 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 vai. Pelo menos, todo mundo próximo, todo mundo próximo. Que mentira esse tiro não pegar, cara. Tá, tiro, arranca na mura. E, ó. Isso aí é mais pra cá. Vamo, no beiro, pro gás. Fala lá, o cara vindo de luva. Pô, não, comigo, comigo. Deitei um. Aqui, na frente, na frente. Ele tá na vida. Batei. Oh, pachola, você me deve ser o rabo. Aqui, ó, aqui, ó. Na festa. Tá vendo? Entrou aqui embaixo. Baixa, pachola. Aqui, aqui, aqui. Tempestade, tempestade. Aí, vai, por caramba, por caramba, eu vou cair. Eu caio, eu caio. Caio no gás, mana não. Ah, caio também. Hum, só sobrou eu? Pô, por isso que eu tava doido pra sair daqui. Eu vi o cara, já tava louco pra vazar. Vai, só que eu vou cair de novo. É o C, é o C, pachola. Agora é o C, pachola. Passamos. Nossa, meu live, velho. Eu tô muito ruim. Nossa, o D-N-Shit, pede. Tava no gás. Que isso, galera. Que isso, galera. A terceira já, mano. A terceira a partir da seguida. Valeu, valeu. Pode pedir você no Fantástico, já. Essa foi treta, hein. É mais? Bora. Não, eu vou me assaideira. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair.